Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Um dos maiores zagueiros da FABR, Rodrigo Dantas, anuncia a aposentadoria do futebol Um dos maiores jogadores do futebol americano, e um dos símbolos do João Pessoa Espectros, o quarterback Rodrigo Dantas, 30 anos, anunciou em suas redes sociais sua aposentadoria do esporte. O jogador fez temporada no time paraibano e foi duas vezes, campeão da Liga BFA em 2015 e 2019, este último na comissão técnica, enquanto se recuperava de uma grave lesão no joelho do futebol americano, Brasil Onças, e defendeu a seleção nacional no Mundial da Modalidade 2015, disputado nos Estados Unidos. Dos 11 títulos do time na Conferência Nordeste da Liga BFA sobre as derrotas que João Pessoa Espectros teve para esta temporada, Rodrigo Dantas não se preocupou, e acredita que o time continuará entre as principais forças da FABR. João Pessoa Espectros, já estava diante de um time muito vencedor quando cheguei, e acho que o time com a cultura que a gente tem, e com as pessoas que têm essa mentalidade drive, estará entre os melhores do Brasil, mesmo que esteja passando por um período de transição. Já passamos por vários momentos de saída de peças muito importantes e conseguimos sempre manter um nível elevado. Então espero que o João Pessoa Espectros, continue forte por muitos e muitos anos, frisou, sobre a Covid-19. Homenagem ao filho recém-nascido na final da Conferência Nordeste da Liga BFA, o pai de primeira viagem Rodrigo Dantas, pôde homenagear o filho recém-nascido na final da Conferência Nordeste contra o Recife Mariners. O zagueiro ainda marcou um touchdown corrido na ocasião, o que não é rotineiro para ele devido às suas características futebolísticas. Questionado se estava determinado a entrar em campo, para obter a maior pontuação do futebol, Rodrigo Dantas disse que esta, era uma oportunidade para o jogo, e elogiou a participação dos companheiros, que improvisaram na comemoração, e relembraram a homenagem ao atacante Bebeto na Copa do Mundo de 1994, após um TD corrido, coisa raríssima para o meu estilo de jogo.